Muito brasileiro rico está fazendo as malas e indo rumo ao aeroporto, mas não é para a próxima viagem de feras não, viu? Eles só estão em mãos com a passagem de ida, eles não compraram a passagem de volta. Saiu ontem no dia 20 de junho e hoje no dia 21 nós já estamos trocando uma ideia sobre o mais novo estudo, relatório fresquinho para você mostrando para onde que os milionários estão indo e de onde eles estão fugindo. Só neste ano de 2024 o Brasil perderá 800 milionários que abandonaram o país em busca de um destino com maior segurança, melhor padrão de vida e impostos mais camaradas. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero que você me conte e não precisa ser rico para responder não, tá? Não importa o tamanho do seu patrimônio, eu só quero saber de uma coisinha. Você quer sair do Brasil ou você quer continuar vivendo no Brasil, tá? E se você faz parte daquele grupo de milhares de brasileiros que já mora fora do Brasil, valeu a pena você cair fora ou você se arrepende? Enquanto você escreve aqui embaixo a sua resposta, eu vou entrando de sola no nosso bate-papo de hoje. Mais segurança, mais qualidade de vida e menos impostos. Esses são os três principais motivos para os brasileiros ricos pularem fora do país. Ah, Robin, mas apareceu ali que é 800 milionários, é pouca coisa. Primeiro, tem que levar em consideração que nós estamos falando aqui de 1 milhão de dólares e não 1 milhão de reais. Ou seja, estamos falando de brasileiros que têm mais de 5 milhões e 500 mil reais de patrimônio, seja em dinheiro vivo, seja na conta corrente, seja na conta da corretora. Não entra aqui carro, imóvel. Achar brasileiro que tem mais de 1 milhão de reais já é difícil pra caramba. A gente está falando aqui de mais de 5 milhões de reais e não contempla carro nem imóvel. Outro ponto importante, o Brasil não é um país desenvolvido. Nós não estamos falando de Estados Unidos, Europa. Uma coisa é sair 800 milionários dos Estados Unidos, onde se você balançar uma árvore vai cair 3 milionários. Outra coisa é sair 800 milionários do Brasil, um país que ainda tem, por exemplo, esgoto a céu aberto. E o terceiro ponto que você tem que levar em consideração é que não foi apenas neste ano que nós estamos de 2024. Nos anos anteriores também teve fuga de gente ricaça. Esta reportagem não é de 2024, ela é de 2023. 1.200 brasileiros com mais de 1 milhão de doleta no bolso, picaram a mula do Brasil. Volta mais um ano, mesma história, um monte de gente rica caindo fora do Brasil. Em 2022, 2.500 ricaços. E aí a gente vai voltando, vai voltando, vai voltando, a história sempre se repete. Só que assim, vamos lá, né? 2016 quebrou todos os recordes. Eu não sei se você lembra o que aconteceu em 2016, foi o auge da crise da Dilma. E ainda tem gente que diz que política não importa. Poxa, se eu não importasse, por que a gente vê esse ponto completamente fora da curva ali, né? Antes era 2 mil, 2 mil, 2 mil, de repente, puf, 8 mil brasileiros com grana caindo fora. Os principais motivos para os ricos brasileiros caírem fora, a gente acabou de ver, né? Mais segurança, mais qualidade de vida e menos impostos. Só que não se restringe apenas a esses três. Nós temos também outros motivos que fazem a galera apenas comprar a passagem de ida. As principais razões para os brasileiros decidirem deixar o país natal são a busca de melhores oportunidades, seja de trabalho ou de negócios. Aqui no nosso país é muita burocracia, é muita taxa disso, taxa daquilo, carga tributária e CLT. E, puxa vida, então assim, é bem complexo, sem contar a insegurança jurídica. Então você soma tudo isso no mesmo pacote? Meu amigo, tem país que é bem mais fácil. Além de preocupações financeiras, aqui entra a desvalorização da moeda brasileira, aqui entra a nossa bolsa que não sai do lugar faz um tempão, né? Se você pegar em dólares, inclusive a gente conversou ontem sobre isso, né? A bolsa brasileira só cai desde 2008, cara. E insegurança, né? Quem mora no interior do Brasil tem um pouco mais de sossego em relação a isso. É claro que não significa que você mora na Suíça, mas é um pouco mais de boa do que comparado a grandes capitais que o couro está comendo. Eles costumam ser motivados pela busca de um melhor estilo de vida, ambientes mais limpos e seguros, com acesso a melhores serviços de educação e saúde, né? Eu acho curioso esse último ponto, que a gente sempre tem aqueles discursos orgulhosos da educação pública brasileira, da saúde pública brasileira, mas, poxa, se fosse tão bom assim, por que os ricos não iam usar, né? Então eles vão para outros países que não é de graça, porque a gente sabe que não existe almoço grátis, mas no Brasil vendem essa fantasia de que educação e saúde é de graça, né? Então eles vão lá pagar a escola, eles vão lá pagar um plano de saúde, o seguro saúde, e percebem que tem muito mais qualidade, né? Cara, uma coisa que você vai aprender na vida, tudo que é bom custa dinheiro. Então se é de graça a educação e saúde, você pode ter certeza que não vai ser coisa boa dali. Mas para onde que eles estão indo morar? Depende muito do momento de vida da pessoa. Não tem uma resposta única para todo mundo. Por exemplo, os brasileiros acima de 60 anos. Onde que eles estão indo morar? Portugal, Flórida. E quem diz, não sou eu, apesar da gente perceber isso, né? É o diretor de pesquisa que publicou esse relatório que você está vendo. Só que essa questão de Portugal e Flórida é uma peculiaridade dos brasileiros, né? Não significa que os ricos do mundo todo também têm esses locais como os preferidos. Quando a gente deixa de lado a idade, a nacionalidade, junta só os ricaços lá no mesmo pacote para onde vocês estão indo, os países de preferência deles são Singapura, lá na Ásia. País maravilhoso, sensacional, caro pra caramba, porque um monte de gente rica está indo morar lá. Então não vou a verdade para ir debaixo do tapete. Não vai achando que você vai chegar lá, vai ser o mesmo custo de Tailândia. Não. Singapura, top demais e caro também. Canadá, eles estão... Canadá, todo mundo conhece, né? Não preciso explicar mais. Austrália também. Aí tem o pessoal que vai para a Itália. A Itália, quando você vai com dinheiro, é maravilhoso. A Itália, quando você vai querendo ganhar dinheiro, já é mais complicado. Mas se você já tem dinheiro e vai morar lá, pô, país sensacional, vai morar bem pra caramba. E aí a medalha de prata vai para onde? Destino preferido. Tio Sam, né, cara? Os americanos, eles sabem como ninguém seduzir as pessoas ricas para morar lá. E não é à toa. Um monte de coisa que nós sabemos muito bem que favorece você morar nos Estados Unidos. Ambiente de negócios, não tem CLT, não tem as marras. É claro que você vai encontrar regras, normas com qualquer país civilizado do mundo. Mas a quantidade de regras, normas e burocracias que a gente tem no Brasil nem se compara com o que o pessoal tem nos Estados Unidos. E a medalha de ouro, talvez isso daqui seja uma surpresa para você. Emirados Árabes Unidos. Pelo terceiro ano consecutivo, o país do Oriente Médio deverá ser o que mais atrai pessoas que têm pelo menos um milhão de dólares para investir livremente. Igual eu expliquei para você lá atrás. Não entra carro, não entra terreno, não entra nada. É líquido. Money, ó. No estalo de dedo já dá para usar como quiser. Apenas em 2024, 6.700 milionários vão transferir o seu endereço para os Emirados Árabes. Um número recorde para o país. E ó, terceiro ano seguido. E por que eles estão indo para os Emirados Árabes? Imposto de Renda Zero. Começamos por aí, né? Golden Visas. Então é o processo de obtenção da documentação necessária para você morar bem tranquilo, dentro de todas as regras e normas, mais facilitado para a galera que tem grana. Estilo de vida luxuoso. Isso acho que é conhecimento de todos, né? E localização estratégica, do ponto de vista geográfico. Então, os Emirados Árabes se estabeleceram como destino número um na migração de milionários. Em nossa consultoria, nós temos vários clientes que se mudaram do Brasil. São brasileiros que foram morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda, na Alemanha, tem na Ásia também, no Japão, tem Austrália, enfim. Agora, nossa recomendação é, mesmo que você não more nesses lugares, que você invista no exterior. Sim, mesmo que você more no Brasil. Para ser mais preciso, principalmente se você mora no Brasil. Porque se você tem 100% do seu patrimônio dentro do nosso Brasilzão véio de guerra, você está postando todas as suas fichas do seu futuro financeiro em um país que, por exemplo, já teve 10 moedas diferentes ao longo da sua história. Você está colocando todas as fichas em um país que é instável politicamente até as tampas, e que tem altos níveis de insegurança jurídica. Uma bolsa que, de 2008 até 2024, em dólares, ela só fez as pessoas perder dinheiro. Ah, Rob, mas não posso investir no Brasil? É claro que você pode investir no Brasil. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não disse que você não pode investir no Brasil. Eu, por exemplo, invisto no Brasil. Cara, olha a renda fixa que a gente tem nesse país. É maravilhoso, você não vai encontrar esse tipo de coisa em outros lugares, não. Além do que, a gente tem ainda umas cartas na manga aqui, que ainda não foram tributados. Fundos imobiliários, fiagros, fiinfras, todo mês recebendo rendimento isento, limpo na conta. Não dá para a gente varrer também para debaixo do tapete. Isso é muito bom. Agora, a minha maior parte do patrimônio está no Brasil? Não. Você não precisa fazer exatamente como eu? Agora, não ter nada no exterior? Deixe que profissionais certificados, como é o meu caso e dos meus colegas aqui na RC Wealth, cuide do seu patrimônio. Basta você enviar um e-mail para contato arroba robcorreia.com.br para você conhecer como é que funciona a nossa consultoria de investimentos, que além de cuidar dos seus investimentos, a gente também tem planejamento sucessório, patrimonial e tributário. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã. neste mesmo horário e neste mesmo lugar. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá!